Olá meninas, sou eu Patrícia Oliveira e estou eu aqui de volta no meu canal para gravar esse vídeo de apresentação dos looks plusais da Hiroshima. Essa modelo que vocês estão vendo é a minha irmã Cida, com os modelitos dela da coleção da Hiroshima. São vários modelinhos, vocês podem até apreciar, ela tirou fotos e mandou para mim. Eu resolvi editar esse vídeo para vocês verem o quanto que os vestidos plusais ficam lindos na nossa modelo. Meninas, um forte abraço para todas vocês. Esse vídeo é um vídeo bem breve. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like para ajudar o canal. Um forte abraço. Quem não se inscreveu, se inscreva, que eu estou sempre gravando alguns vídeos para vocês. Um abraço para as minhas amigas que curtem, comentam. Eu prometo responder todas vocês. Um abraço bem forte para a Flor de Lis, a minha amiga do coração. Tenho muito carinho por você, Flor de Lis, e adoro assistir os seus vídeos. Um beijo a todas e fiquem com Deus.